E vem se aproximando dele rapidamente o André O que que aconteceu aí com o Jante, hein? Ele perdeu completamente o controle do carro, hein? Agora o André já vem na pressão pra cima dele E a briga valendo a primeira posição e já passa o André Pra subir a ponta Olha, que prejuízo danado aí pro Jante, hein? É aquele em ponto de desatenção E vem pro box, não tinha outra alternativa, vir para o box E agora, meus amigos, é saber se o Alessandro vai chegar a tempo pra tomar a posição dele Aí ele vai chegando pra parada, o Alessandro já vai apontando na reta de largada Você vai de carona com ele Vai subindo a adrenalina, ganhando emoção O GP na Itália, em Monza Aqui da KMR Vai assumindo a segunda posição, Alessandro E ainda parada aí o Xande Aí o Monzi vai cruzando a linha Pra assumir a terceira posição Que corrida é essa, meus amigos? Que corrida é essa? Vai saindo do... Neste momento aí o Xande O Regis vai rasgando a reta, já vem pra cima dele Já passou e foi embora Pra assumir a quarta posição, Regis Que prejuízo aí O nosso amigo Xande, hein? Que corrida é essa? Aqui na segunda Copa Desse ano de 2020 É a Copa GT Na telinha da KMR no YouTube E vai tentando a aproximação ele Pra cima do Regis Primeiro de meio, segundo Valendo a quarta posição Lá na frente O André ganha passos Largo para a vitória Aqui você de carona com o Xande Ele vai tentando pressionar o Regis Já botou de lado A preferência da cunha dele O Regis vai tentando desistir Segura, segura, segura Deu uma leve esclamada Mas vai mantendo a posição Pra assumir a quarta posição Aí o Xande E vem pulmando O Alexandro E com isso vai assumindo a terceira posição O Xande O Regis vai tentando o ataque pra cima dele Ameaçou, recolheu Vai sustentando a posição aí o Xande A segunda posição aí Para a Muzi Ele que vem aí com o seu Audi RM8 A primeira posição vem aí o André O líder com a sua BMW 125i Não, acho que é exatamente A BMW 125i Aí você vai de carona com o Regis Ele vem na pressão Pra cima do Xande Lá atrás é o pino Pra cima do Roberto Aí na sua telinha Ele já vai pressionando É a disputa valendo a décima posição Você vai de carona com ele Olha, ele não Não parou pra mais esse carro Vai tocando assim mesmo Ele vem chegando Vai aproximando o Roberto E o Roberto vem chegando ali também Pra cima do Dito É a briga Ah, perdão, é a briga valendo a tona Aí você vai de carona com o Roberto O fino vem na pressão pra cima dele E o André vai parando, hein? Vai parando o André É momento importante Ele vem pra saída do Bones O Muzi vai entrando Na reta de largada E o André vai voltando Tranquilamente na primeira posição Vem chegando também conosco Deixando essas mensagens Aqui no nosso chat do Facebook Felipe Corte Top demais Vai dizendo ele Tem uma briga boa aí Top demais Tamo junto Falando, meu querido amigo Felipe Corte Aí você vai de carona com o André Ele segue o fio na ponta Segunda posição para o Muzi A terceira posição Vem aí o Xande Quarta posição para a Regis Quinta posição para a Praté A sexta posição para a Palo Sétima posição Vem aí em sua telinha o Alessandro Oitava posição para o Alisson É o melhor do Projeto de Caras 2 Ao vivo na sua telinha Com a galera da Liga KRBR Faltando neste momento Três voltas para o final Aí você vai de carona com o Dito Ele vem na nona posição Vai sendo pressionado pelo Fino O Fino vai sendo pressionado pelo Roberto Vem para cima o Roberto Botou de lado Ameaçou e comeu Vai sustentando a ultrapassagem o Fino Assumindo a décima posição Aí você vai de carona com ele Vem tentando chegar agora ali para cima do Dito Vem decidindo aí o Fino Já mostrou a frente da sua BMW Ali no espelho retrovisor do carro do Dito Ameaçou o motor de lado Recolheu Vem na pressão de novo Agora ele vai chegando É a briga valendo a nona posição Ameaçou e colheu quase Conseguiu voltar de lado Mas vem uma pressão da Rado Vindo aí para o segundo Dito Vai lá na frente Vai parando aí o Muzi Com isso o Regis vai assumindo a terceira posição E a segunda posição para o Xande A sexta posição Ele vai rasgando a reta de largada A sétima posição Para Alessandro Ramon A oitava posição Vem o Alisson A sétima posição Para Alessandro Vai o Muzi ainda parado E você de carona com o Fino Que concentra a passagem para cima do Roberto Para assumir Para cima do Roberto E para cima do Dito O Dito acabou batendo ali Assumindo a nona posição O Fino O Muzi vai saindo do boxe nesse momento O Fino vai rasgando a reta Você vai de carona com ele Chega ou não chega? Chega ou não chega? Para cima do Muzi Não conseguiu chegar O Muzi vai voltando a pista Na oitava posição Aí ele vai pisando firme Vai pisando forte Com o seu Audi 8 Perdão, Audi RM8 Olha o Praxedes Para cima do Eges Vem chegando Praxedes Para cima do... Oh meu Deus O Praxedes Agora foi Para cima do Eges Poderemos ter briga aí Valendo o bode Valendo a terceira posição Aí o Eges Vai tentando escapar da pressão E o Praxedes A segunda posição Segue aí o Xande A primeira posição Para o André Grande corrida do André Grande corrida do André Foi pro Muzi Foi pro Fox Arrumou o carro Se recuperou E agora também Na segunda posição Aí você vai de carona Com o Praxedes Ele vai tentando chegar Aí pra cima do Eges E a briga valendo A terceira posição O Praxedes Que vem com o bilhão Do alto do Café Inteirinho Vem com tudo Aí pra cima dele Aí você vai de carona Com o Eges Vai tentando resistir A pressão E o Praxedes É a disputa Valendo o lugar O pódio Valendo a terceira posição Faltando apenas Uma volta Para o final Aí você vai de carona Com o Eges Ele perde a posição Para o Praxedes Que assume A terceira posição E aí você vai Com o líder O André Que vai abrindo A última Vem com o André Vem com o Eges E aí você vai De carona Com o André Ele vem Pra vencer A primeira etapa Da Copa GT A categoria GT3 Na telinha Da KME E no YouTube E nas páginas Do canal Teróquio Pode saber Do nosso canal Na Twitch E aí você De carona Com o André Vem trazendo A sua BMW Para a vitória Pra fazer A festa E aí o André Uma corrida Sensacional Uma coisa é certa Meus amigos Um piloto Não basta ser bom Tem que Aproveitar as oportunidades E o André Foi cirúrgico Depois da capotada Do Xande Ele assumiu a porta E não largou mais E vem Pra vitória Aí Gente André Vitória 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 Para André Vem Zeni Munza Na Itália Se 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 A Terceira Posição Para Praxedes Grande Corrida Quase Deu tempo De ele chegar Ali pra cima No Xande A quarta Posição Vai chegando Aí o Palo É Hoje Não deu Nada certo Aí pro Palo Aí vai cruzando Na quarta Posição A quinta Posição Vai ficando Aí para Alessandro Ramon Aí a Sexta Posição Para Red A Quinta A Sétima Posição Para Muzi Aí Grande Etapa Do Muzi Chegou A Está Entre os Primeiros Oitava Posição Para o Quem Alguém Está Calde Maçã Aí você Vai Com Pino Ele vai Cruzando Aí na Oitava Posição A A Nona Posição Vai ficando Com Alisson Aí Grande Corrido Alisson E a Décima Posição Vai ficando Com Roberto Esses 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 Foram Os Dez Pilotos Que Terminaram A Etapa De Hoje Mais Uma Grande Etapa Aqui Na Liga Cair 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 No Projeto Caros 2 Sensacional Sensacional Tchau 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 Tchau, tchau.